O ex-senador tinha equipamentos gráficos e produtos destinados a falsificação de mais de 3 milhões de reais. Ele já está em um presídio de segurança máxima por outros crimes e agora foi condenado novamente ao regime fechado a 2 anos e 8 meses de prisão e não poderá recorrer em liberdade por causa dos maus antecedentes criminais e histórico de fugas. Dois filhos e outros familiares do ex-senador também foram condenados.